O que eu tô fazendo com tua presença Eu sou um vaso mais honrada no azeite Não faz sentido estar exposto a ti Eu não sirvo pra decoração Tua presença é o que eu mais desejo Se estou rachado pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar a tua unção O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio, cheio Tua presença é o que eu mais desejo E se estou rachado pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar a tua unção O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio E eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero O azeite não acaba Se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba O azeite não acaba Se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu quero, quero Eu quero ser cheio, cheio E azeite não acaba Eu quero, quero ser quebrado inteiro E azeite não acaba Eu quero, quero ser quebrado inteiro Eu quero, quero ser quebrado inteiro Obrigado.